Ai, 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 ai Toma, Karen, toma Toma, Karen, toma, 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 toma Toma, toma, toma safadinha Viu muito bom socar nessa buceta apertadinha Toma, toma, toma safadinha Viu muito bom socar nessa buceta apertadinha Vou te perguntar se quer Você diz que tá afim Hoje tu vai se envolver Com a tropa que tá aqui O bonde te quer piranha GW te quer piranha A tropa te quer piranha Se joga, se joga, se joga no pão piranha Se joga, se joga, se joga no pão piranha Toca buceta por cima de mim Que eu toco a piroga se morde você Novinho, de novinho só tem nome Novinho, de novinho só tem nome Qual que é o cara? Qual que é o cara que te come? O novinho, de novinho só tem nome O novinho, de novinho só tem nome Qual que é o cara? Qual que é o cara que te come? Navi tem uma menina Ela desassume ou some Navi tem uma menina Ela desassume ou some Um novinho, de novinho só tem nome Eita la eita, eita la eita Eita la eita, pau na boca No cu na buceta Eita la eita, eita la eita Eita la eita, pau na boca No cu na buceta Mandelão filho Aqui nesse baile é do jeito que ela gosta Aqui nesse baile é do jeito que ela gosta Lança na boca, lança no peito, lança de frente, lança de costa Lança na boca, lança no peito, lança de frente e lança de costa Lança na boca, lança no peito, lança de frente e lança de costa Ela bebeu do meu whisky e depois desapareceu Fumou da minha maconha e depois desapareceu Peraê, peraê, tu desceu de mama Peraê, peraê Piriguete, chega de canto e paga o motete 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 Piriguete, chega de canto e paga o motete